2, 3, 4, 3, 4. É a água venenosa É a piada que cobra a chacada É o fogo de amor É o pé frio Longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não me toque Ela é uma foda até te dar um choque Venenosa Ela é uma venenosa É a piada que cobra a cabeça Seu veneno não é feia É o pé frio Se casa com louca A chame na porta Parece uma cruxão de limão Vai pegar todo mundo Não para no segundo Fazer uma imagem é seu ideal É a piada que cobra a cabeça 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 Seu veneno não é feia É a piada que cobra a cabeça 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 Obrigado.